Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Você é um bobão, cara, caiu na trollagem Isso aí é Não rasga não Isso aí custa dinheiro, cara Tem gente que não tem isso aí Parou, Léozão Calma, Léozão Para, para Está sujando a porta Ao invés de sujar a rua É para limpar a boca Calma, Léozão Calma, não precisa ser nervoso não É um presente, dá para usar Olha, está limpinho, cara Está novo Guarda lá no seu banheiro Guarda lá no seu banheiro Só de respeito, o que é essa? Não, pode Salve, salve galera do canal, Felipe E hoje a gente veio Pedir desculpa para o Léozão Fala mais alto Que o pessoal não está escutando Pedir desculpa para o Léozão Que nós Deu um presente para ele lá Com a boca E ele rasgou o papel gênico É galera, era uma brincadeira que a gente ia fazer com o Léozão Entendeu? Uma trollagem Mas justo ontem, cara A gente ofereceu o presente para ele A trollagem e ele falou que ia devolver a placa Se eu soubesse, nem tinha feito essa trollagem com ele Onde que ele ia devolver a placa, né Felipe? É Então pessoal, a gente vai lá pedir desculpa para ele Porque Foi errado o que a gente fez É uma trollagem, trollagem não é errado Ele brinca com todo mundo, zoa todo mundo, né Felipe Toys? É O que ele já pegou o teu, Felipe Toys? A Nerf, o que mais? A placa que tem que devolver o carro A Nerf É Um punhado de coisa E pior é E se ele fazer alguma coisa com a gente? E se ele não aceitar? Não, vamos tentar Ele tem que pedir desculpa Ele vai lá pedir desculpa, eu sou homem, entendeu? Eu não acho que errei, porque brincadeira é brincadeira Mas a gente tem que ir lá e pedir desculpa Ser homem Eu não errei Mas ainda assim eu vou ser humilde Vou lá e vou pedir desculpa para ele Porque Foi uma brincadeira Brincadeira é o que mais tem na internet Foi uma brincadeira sadia Não foi uma brincadeira ofensiva Não foi bullying Não foi nada que ofendesse a moral dele A integridade dele E nada também que infringisse as regras do YouTube As normas do YouTube Foi uma brincadeira, um papel Deu uma brincadeira Para ver a reação dele Infelizmente ele reagiu mal E o Felipe está aqui Já conversei com o Felipe e o filho A gente vai estar conversando com ele E vamos ver aí qual vai ser a reação dele Qual vai ser a atitude dele, né, Felipe? Felipe, mas na hora que chegar lá Não fica dando um burro nele Não fica tentando agredir ele Você está errado, eu estou errado Vamos tentar chegar E vamos tentar conversar com ele numa boa Certo? Conversar com ele numa boa É isso que a gente vai tentar fazer Certo? Então vamos lá, Flitório Vamos lá? Vamos lá Toca a campainha dele lá E vamos lá conversar com ele Olha, já toquei a campainha aí, cara Vamos ver aí agora O que vocês querem? De novo deixando o saco aqui? Pedindo desculpa, Alvaro Não, eu não quero conversar com vocês não Vai encher o saco não, vai embora Vai embora aqui Você não quer conversar com você não É pedido de paz, Alvaro Não, eu não quero Vai embora Me dá paz, tchau Me dá paz Entra no carro e vai embora Não, não, eu vou pedir desculpa aqui Entra no carro e vai embora Eu vou apelar com vocês Não, então você não me der desculpa eu não vou embora Eu vou apelar com vocês Vem cá, Flitório Vem cá Você vai partir para ignorar? Vem cá Você vai partir para ignorar com uma criança? Então, põe a criança Põe a criança ainda no carro e vai embora Olha, Leozão Não sei o que você veio fazer aqui Não sei o que você veio cheirar aqui E o desafio, cara Você vai desmatar o desafio Acabou o desafio Não quer conversar Não quero ver o saco mais Não quero ver mais Não quero ver mais Não precisa disso, cara Filipe, fala para ele Pede desculpa para ele Pede desculpa Eu não quero ver desculpa Fala alto Filipe, fala alto Desculpa Desculpa Desculpa, desculpa Eu não quero ver desculpa para você não Porque você vai embora Vai embora daqui Olha, Leozão Foi sem querer, cara Ô, trollagem Você já viu aí Você gosta de ver trollagem na internet? Eu trolei eu sei Eu falei que devagar a placa Eu não vou devolver Não, eu sei Eu falei que ia aceitar o desafio Não vou aceitar mais Ô, pra que é isso aí Eu não preciso dizer não, Leozão Não preciso dizer não Pessoal, não precisa disso Só pedir desculpas aí Foi uma brincadeira Foi uma trollagem sadia Foi uma brincadeira sadia Saudável Certo Filipe Tois Fala para ele aí, Filipe Tois Qual é o teu sentimento? Pega o papel Pega isso e julga lá Que vocês dois chorarem dele E vai embora Ô, nós não Ô, se eu falei alguma coisa que te ofendeu Ô, me desculpa, cara É só isso Eu só quero que você diga Eu aceito as desculpas Você falou isso daí Nós vamos embora Vai eu e o Felipe embora É isso que a gente vai fazer Certo? Agora não adianta você ficar bravo É porque todo mundo gostou A internet inteira gostou Eu não aceito desculpa Eu não aceito desculpa nenhuma Você viu os comentários lá Você viu que fingiu que Você arrependeu ter falado tudo o que você falou Fingiu que queria desculpar Fingiu que queria minha amizade Para fazer parte da minha casa Eu não te dei presente bom já? Não te dei presente bom? Tá escrito trouxa aqui na minha testa por acaso? Não te dei presente Não tá escrito trouxa aqui por acaso? Não tá escrito trouxa mais a cara de trouxa É então Então vai embora Fica pra trolar já Olha eu já te dei presente Não é zoeira Leozão Zoeira de novo Eu já te dei presente bom Lembra da camisa do Ajax lá O que eu devolvo ela eu devolvo Não não devolvo não Não precisa É presente cara Devolve a placa A placa A placa foi presente? A placa foi presente? Não a placa não foi presente A placa foi o que? Não a placa que você ganhou é do Felipe Olha aqui Olha a tristeza Por não receber o perdão O problema não é meu Leozão a gente precisa perdoar A gente vai guardar a malucação Isso vai ir mal para você Não eu não tô nem com vocês 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 não Olha Leozão Que isso cara Não Eu não quero conversar com vocês não Nossa pra que isso aí Parecendo criança Olha o Felipe do Ajax assim Olha que ele tá todo arrependido O menino ficou completamente triste Pelo que aconteceu Estão todos os inscritos torcendo ali ó Até o Rodinei Rodinei que tá filmando ali cara Eu ia devolver a placa Não mas você pode Leozão Mas fizeram graça Faz o que é certo Faz o que é certo Com o certo eu virar as costas E entrar para minha casa Ó Dinei Ó Dinei Cê tá filmando aí cara Ó cê conhece o Leozão Nas antigas aí cara Ó da um desconceito para o cara Para o cara Ó Leozão Pra quem é isso aí cara Olha aí ó O menino Menino tá aqui Desculpa Eu não preciso de isso Olha aí Leozão Olha o que você está fazendo Você acha Filipe, não desafie, o cara tá na razão O cara tá na razão, a pessoa tá na razão Não precisa disso, Téozão Não precisa disso, cara Lembra os velhos tempos aí Os bons tempos aí, o fute O tapa de qualidade Aquele futebol, entendeu? O passado, tá O safado de respeito aí foi eu esquecer tudo, não lembro mais nada Nossa, ali, ó, Filipe, ó, Filipe tá triste Olha lá o Filipe, hein Filipe tá chorando ali, olha lá, tá chorando, Filipe Tá chorando, Filipe Isso não te sensibiliza, Téozão Isso não te sensibiliza, vê as lágrimas Até eu tô começando a chorar aqui Eu não tô aguentando, cara Eu, ó, humildemente, Leozão Tá chorando, então pega o papel que você me der, Humildemente Pega o papel que você me der e enxuga lá É um trollagem, Leozão Então trole ele agora É trollagem, cara Trole ele agora Pra quem você tem que ir Então pega pra cá lá que eu vou embora Não, aqui, pega pra cá, tem que ir Não, sério, Leozão, pega pra cá lá que eu vou embora Pra cá é minha, eu vou devolver Vai demorar pra bater um milhão de inscritos, Leozão Vai tá sem pra cá, quer fazer vídeo no canal, não tem como Problema dele O canal de quem? Problema dele Ô, você quer um canal? Você não quer criar um canal? O que eu tenho a ver com isso? Você não quer criar um canal? Não, eu tô bem em si Não te ajuda a criar um canal Eu não preciso de canal Olha o Rodinei quer criar um canal também, ó Eu ganho placa de otário igual eu sei Ganho placa de otário igual eu sei Com aquele moleque bobo lá Olha lá, Rodinei, Leozão, roleu Ô, Leozão, não me chama de bobo Ele não é bobo não, Leozão Ele não é bobo não, Leozão Ele não é bobo não, bobo é o Bobo é o pai que faz me apostar Preciso de canal pra cá Eu ganho placa de otário, de bobo Não, eu não preciso de Você tá partindo pelas ofensas É um canal friend family É um canal infantil Eu não tô nem com o canal não É um canal A gente já pregou a paz Ensina a paz pras crianças E ensina o que é certo Eu não tô nem com o canal Pedir desculpas Crianças, se tem alguma coisa aí Alguém que você precisa Vem cá, Fritois Vem cá, que agora é o momento do ensino Se alguém aí que você precisa pedir desculpa Seja um amiguinho da escola, na rua Peça desculpa Se desculpe Seja humilde Entendeu? Não fica brigado com ninguém Com raiva de ninguém Peça desculpa E você aí Se alguém vier pedir desculpa pra você Seja exemplo Desculpa a pessoa Vive em paz com todos Olha, Leozão É hora de você dar um bom exemplo pras crianças Olha, você dá um bom exemplo pras crianças Que tem da boazinha pras crianças É pai e mãe Vai, pega um copinho d'água pro Felipe Toys Vai, você vai lá Olha o rio aí, pegado pro rio Olha, o que é isso, Leozão? Olha, a água aí é suja, cara Ó, ó A água de lá nem tem água Que é um abismo Um abismo, Felipe Toys Um abismo Ó, sério Pega um copinho d'água lá Aí você entra em casa Pega a placa Medita Entendeu? E vai lá Eu não vou dar água pra ninguém, não Você quer água é comprar Vai, olha o rio aí, ó Ué Copaz ali na frente Tô me chamando pra entrar pra dentro Não, filho Entrar na minha casa pra quê? Não sou obrigado a nada Ó, uma aguinha aí Quer um copo d'água? É, só pra refrescar Ó O negócio é o seguinte Toys Toys, você tá muito tranquilo Parece que você não quer pedir desculpa pro Leozão Na hora que quer chegar aí, ó Pede desculpa com convicção, entendeu? Leozão, me desculpa Eu estou arrependido É isso que você precisa fazer Entendeu? Agora se você ficar com essa cara assim Que tipo, não tá nem aí com o Leozão Ele vai ficar bravo E não vai querer o desafio E não vai devolver a placa Ai, não, Leozão Ô, que é isso, Leozão? Ô, não precisa ser não Ô, precisa ser não Ô, Leozão Ô, precisa ser não Ô, esse cachorro aí é bravo, Leozão Que é? Ô, não Precisa ser não, cara Ô, não, 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 Leozão Ô, não, não, Leozão Ô, ô, Leozão É de no cabelo! É de no cabelo!